E agora eu tô aqui na Auto Brás Multimarcas, tô aqui com o Isaías, esse sabadão, gente, mais de 300 ofertas pra você. Bom dia, Isaías. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos. Vamos de oferta? Vamos começar já com o Picasso? Com certeza, Gustavo, esse carro baixou o preço, tá apenas R$ 30.900, 2011. Esse é um modelo Avatar, o que que ele tem? Tem DVD, carro completão, motor 1.6 e bancos de couro. O carro é lindo, gente, vale a pena vir conferir. Único dono, Gustavo. E a cor maravilhosa. Lindo carro, único dono, tá? Vamos lá. Agora eu quero ir de Fit Sporting. Você que procura um carro esportivo, um maravilhoso Palio, espera por você, 2012, carro novo, todo lindão, com um precinho lá embaixo. R$ 34.900 apenas, esse Palio pode ser seu esse final de semana. Quem quer levar um Polo, um Volkswagen pra casa hoje? Aí tem um 2004, Gustavo, esse carro maravilhoso, completão, tem som, roda de liga, por R$ 19.900 apenas. Olha esse carro maravilhoso, todo revisado, XTR. Esse é um C3 2008, motor 1.4, câmbio mecânico, bancos de couro, carro completão. Vamos fazer R$ 22,5 apenas. Corre pra cá, vem que tem negócio esse final de semana. Todo mundo de olho na gente, pessoal lá, e pessoal que vim comprar carro, e a galera, tudo assistindo, a gente tem um cliente satisfeito, isso é bom demais. Com certeza, pessoal de Anitápolis, Alfredo Wagner, pessoal de fora comprando carro conosco. Cocinha, classic, quatro portas, calçado de pneu e aquela garantia da alto braço que só você me dá pra ele. Com certeza, Gustavo, esse carro tá por R$ 17.900 apenas, R$ 2.900. Um ótimo carro, com preço muito bom, revisado. A receita aí tá ficando louca, né, pessoal? Como é que ele consegue? O jeito são R$ 300.000 novas na rede. Vamos lá, de Fluence. Fluence 2011, um carro maravilhoso, carro excelente. Aí na rua, Pedro, um encontro num carro desse, vamos lá. Aí vão comprar aí, vão encontrar, Gustavo, por R$ 44,43,9. Na alto braço? R$ 39,900. E pra cá, até que o pessoal pode conferir essas ofertas, hein? É às 15 horas, então você pode ligar pra loja. Eu pego esse público de trás aqui, ó, vou mostrar o público o que quer. Com certeza, você pode ligar, você pode garantir o teu carro, até mesmo por telefone. Passe o teu cadastro, nós estamos aqui pronto pra te atender. Teu carro vai ser bem avaliado. Teu carro tem dívida? Traz, nós vamos quitar o teu financiamento. Você vai ficar livre de um financiamento, vai pegar um outro e vai fazer um negócio numa loja séria. Dois carros no nosso pátio, lá, de aqui, vocês viram um pouco, tem mais de 200 e poucos lá. Dois carros, sabe que pode fazer um preço pra queimar hoje até o meio-dia no programa. Não vai estar aqui, nós vamos falar dele. Vai, dois carros, vai. Eu tenho um Sandero 2008, carro vermelho, carro novo, com 74 mil quilômetros. Anote aí, você tem que correr agora. Esse carro vamos fazer 17,900, 2008, completo. O segundo carro. O segundo carro, eu vou colocar um Sandero 2010, de cor bordouro, carro novo, modelo básico. Eu vou fazer esse carro hoje, somente hoje, por 17,400, fechou? O pessoal cai tudo agora. Telefone vai começar a ligar, 48... 3238-3680. Direto com o Isaías. 8405-5888. E o Isaías Brás também no Facebook. Isso aí, Isaías Brás. Adiciona lá, vamos lá, vamos fechar negócios. Final de semana é um belo dia pra você mudar de carro, comprar um carro novo. Fechar o negócio numa loja séria, transparente, de confiança. Vem pra cá. Eu passo o WhatsApp, corre pra cá. Eu passo o WhatsApp, corre pra cá.